Fala galera aqui, Ken! Fala vagabundos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje finalmente saiu as missões aí da semana 5 do passe de batalha dessa temporada 4, beleza? E manos, as missões são as seguintes. A primeira delas é para você causar dano a oponentes com submetralhadoras, né? As famosas SMGs. No vídeo que eu falei do vazamento dessas missões, muita gente me perguntou o que são SMG. Bom, só tem dois tipos de SMGs atualmente aí no Fortnite, que são essas duas arminhas aí, mano. Então você tem que causar 500 de dano com elas, não precisa eliminar o oponente, é só causar dano, beleza? E você ganha 5 estrelinhas de categoria fazendo essa missão. A segunda missão é para você vasculhar baús na cratera empoeirada, 7 baús. Fazendo essa missão, você ganha 5 estrelas de categoria também. Eu vou estar mostrando aí para vocês onde que ficam os baús na cratera empoeirada. São 10 baús no total, 11 na verdade se você contar aquele baú do caminhão de sorvete que ninguém pega, tá ligado? E bom, tem 5 baús no meio ali no centro da cratera, tem mais 3 baús no antigo depósito empoeirado lá em cima, né? Também conta como cratera empoeirada e tem outros 2 baús espalhados ali na cratera. Vindo aqui agora para o terceiro desafio da semana, você tem que usar 3 máquinas de vendas. Bom, essa missão é bem tranquila, só questão de tempo na verdade e você não precisa também fazer na mesma partida. Então você pode, tipo, usar uma máquina de vendas em uma partida e em outra usar outra que irá contar, tá ligado? Então tem essa vantagem de não ser na mesma partida. É uma missão tranquila, mas é só questão de tempo. E agora a última missão que você ganha 5 estrelinhas de categoria é para você dançar com outros para elevar a bola de dança perto do Lago do Saki. Mas ela já dá uma dica, né? Lá perto do Lago do Saki, onde tem umas fábricas ali perto do lago. Então, ali agora em uma das fábricas tem uma salinha onde em cada canto dessa sala tem meio que um quadradinho de pista de dança. 4, né? Um em cada canto. Então assim, você tem que ir com o seu esquadrão ali, você e mais 3 pessoas e cada um fica em cima desses quadradinhos. Vocês estão vendo no vídeo como é que isso se faz, né? E vocês começam a dançar juntos ao mesmo tempo. Que a bolinha de dança ali no meio vai começar a subir e vocês completam a missão. Uma dança bem diferente, mas que eu achei muito legal, então é bem tranquila de fazer, ok? E bom, vindo aqui agora para as missões que você ganha 10 estrelas de categoria a cada missão. Ou seja, uma categoria para cada uma delas. A primeira é para você seguir o mapa do tesouro encontrado no Bosque Gorduroso. Bom, essa recompensa fica exatamente na posição B4 do mapa. Digamos que é na saída ali da base dos vilões e é em direção a margens de snob, sabe? É numa escadinha ali que tem ali meio que para fora da base. Então é só você ir ali, pegar sua recompensa e já ganha uma categoria praticamente gratuita, certo? E bom, a penúltima missão dessa semana 5 é para você eliminar oponentes com minigun ou metralhadora leve. Você tem que eliminar dois oponentes. Para quem não joga de minigun ou metralhadora leve, que são essas duas arminhas que estarei mostrando aí na tela para vocês, é só você jogar o modo dupla ou o modo esquadrão, nocautear algum oponente. Você tem que nocautear, tipo assim, você vai lá, nocauteia o cara com uma shotgun. E você puxa sua minigun ou sua metralhadora leve e elimina ele no chão, que vai contar como eliminação, ok? E a última missão dessa semana 5 do passe de batalha é para você eliminar oponentes na plataforma da sorte. Três oponentes. A plataforma da sorte fica lá no sul do mapa, o famoso lugar chinês, né? E bom, eu recomendo você cair lá agora para fazer essa missão, tipo agora que recém lançar as missões, porque numa partida normal, assim, quando eu não tenho missão nessa cidade, tem gente que cai lá, mas é pouca, sabe? Então, se você quiser resolver essa missão de uma vez por todas, caia lá agora já, que vai ter muita gente, você já elimina três oponentes e já ganha a sua categoria do passe de batalha, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que você também consiga aí a sua categoria, as suas estrelinhas do passe de batalha e assim consiga chegar mais perto do ômega possível, ok? Se você gostou do vídeo e esse vídeo foi útil para você, deixa o like que não custa nada e me ajuda muito. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!